Bom, pessoal, o que eu tentei organizar e compilar para vocês? Alguns slides falam um pouquinho mais de jurisprudência, alguns outros detalhes, então eu vou passar por eles rapidamente, porque senão a gente acaba se delongando bastante. Mas depois, quando vocês quiserem acessar, se alguém quiser alguma informação a mais, aí como eu vou passar por todos os slides, certo? Vocês conseguem olhar. Qualquer dificuldade, eu deixo disponível, por exemplo, na delegacia ou no CRESC, vocês podem solicitar, eu não me importo. Eu só não vou, são 54 slides, então acaba demorando. Se eu for delongar e a gente for discutir aprofundadamente com os questionamentos, cada um deles, a gente vai delongar bastante. Então, vamos lá, qual é o objetivo do tema de hoje? É a gente discutir contratos imobiliários, certo? Eu não me apresentei, desculpa, porque geralmente eu que faço a apresentação dos palestrantes, acho que a grande maioria que está aqui hoje me conhece. Eu sou a Marina Bandeira, eu sou advogada, trabalho com direito registral imobiliário e direito imobiliário apenas, e também como corretora de imóveis, também sou corretora de imóveis, delegada do CRESC e possuo sociedade em algumas imobiliárias aqui da região. Então, eu atuo exclusivamente com direito imobiliário, e isso é o que eu vejo no dia a dia. Então, eu tentei colocar de uma forma bem prática, certo? Do que são as dúvidas que eu tenho todos os dias no meu trabalho. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre compra e venda, o contrato de compra e venda. E dentro do contrato de compra e venda, a gente vai falar sobre a diferença de fraude contra credores e fraude contra execução. E aí vocês vão entender o porquê nós pedimos todo aquele monte de certidão e o porquê não é importante tudo isso, certo? E aí, em seguida, eu vou passar rapidamente a pedido da Ana, que trabalha comigo. Marina, discute contrato de locação, por favor, um pouquinho. Então, eu inseri, originalmente não tem locação nessa palestra. Então, eu inseri alguns poucos slides para a gente discutir pontos bem superficiais com relação à garantia. Geralmente, eu uso uma palestra para falar sobre as garantias. E depois a gente vai entrar nas diferenças do contrato de corretagem. Que o contrato de corretagem é tanto para compra e venda quanto para locação. E aí a gente vai entrar nas nuances. Do contrato para venda, que a gente chama de venda de terceiro, imóvel pronto. E a diferença com as resoluções novas do STJ, com o entendimento da corretagem para os imóveis na planta. Bom, então vamos lá. Vamos começar com fraude contra credores e fraude à execução. Vou pular a origem histórica disso, mas qual o objetivo de se criar a fraude contra credores e a fraude à execução? Obviamente, proteger o credor que está lá de boa fé, proteger de transações fraudulentas que venham a prejudicar quem tem determinado crédito. Fraude contra credores. Fraude contra credores. Qual a diferença de fraude contra credores e fraude à execução? A fraude contra credores é verificada antes da instauração da ação judicial. Ela não pressupõe devedor em estado de insolvência, mas é verificada na prática da maioria dos casos. Então, assim, a fraude contra credores. Às vezes, a pessoa ainda não existe processos judiciais, mas o proprietário do bem, ele tem a intenção, ele sabe que ele vai entrar em estado de insolvência, porque quem deve já sabe para quem tanto deve, certo? E aí ele começa a praticar esses atos previamente à existência dos processos, certo? Para já se dispor de todo o patrimônio e fraudar os credores. E a fraude à execução, certo? Embora a gente só possa falar em fraude à execução propriamente dita, porque o processo é dividido em duas fases. A fase de conhecimento e, no momento em que você ganha o processo, você tem o título executivo, iniciamos a segunda fase, que é a fase de execução, certo? Porém, para fins desse entendimento, quando a gente fala fraude contra credores e fraude à execução, sempre que tiver um processo inobstante ele estar na fase de execução ou não, eu pressuponho que uma alienação feita nesse estado, você analisando as certidões daquele proprietário, você tem condições de verificar se aquela venda está sendo de má fé ou não está sendo de má fé. Então, a gente tem que verificar, independente de existir um processo de execução, certo? Ah, mas Marina, como que eu vou saber da fraude contra credores? Não, não tem como saber, certo? Você, enquanto corretor, na hora que está analisando. Porém, suspeitem de transações num valor muito baixo ou suspeitem de determinadas transações que fogem do que é corriqueiro no mercado, certo? Fraude contra credores. O elemento objetivo é a insolvência do devedor. E o elemento subjetivo, a má fé decorrente do intuito malicioso de elidir os efeitos da cobrança. Quando que a gente vai verificar se o elemento objetivo está presente? Em alguns casos, por exemplo, todas as vezes que nós verificarmos determinado processo, está proibido de vender o imóvel? Eu falei para a gente, eventualmente, deixar as perguntas para o final, mas, quando eu fizer a pergunta, pode todo mundo interagir. Por exemplo, eu tenho uma determinada ocorrência, um processo, a pessoa está vendendo o processo. Só porque ela tem processo, ela está impedida de vender o imóvel? Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, é comum as pessoas terem processo. Aliás, por exemplo, quem está no mundo jurídico, está trabalhando, todos nós corremos o risco de ter um processo. Então, qual que é a análise que nós temos que fazer para verificar se a transação é segura e não incutir em fraude a execução ou em fraude contra credores? A gente tem que tirar a certidão, certidão de objeto e pé e analisar, por exemplo, às vezes tem uma ocorrência, a gente tira a certidão aqui no Estado de São Paulo do Tribunal de Justiça de São Paulo e tem uma ocorrência de um processo. É credor. Se for credor, não tem problema. Em tese, ele pode vender. Às vezes, a pessoa que está alienando o imóvel, ela é devedora, certo? Mas ela é ré no processo, ela não é devedora, ela é ré. Não só porque é ré implica que ela deve, certo? Por exemplo, em uma ação renovatória, o proprietário do imóvel vai ser réu. E, na verdade, embora ele figure como réu, ele é credor da ação, certo? Então, são determinados elementos que a gente tem que analisar caso a caso e cada processo. E, principalmente, qual o valor que está sendo pedido, certo? Nós, enquanto corretores de imóveis, obviamente, algo um pouco mais complexo, eu vou aconselhar que vocês procurem um advogado que ele vai saber analisar as condições processuais e dar um parecer para falar sobre a segurança da transação, certo? Porém, nós, enquanto corretores de imóveis, temos conhecimento e capacidade para, por exemplo, analisar qual o valor do imóvel e, às vezes, o valor que você solicitou, o valor da causa. Olha, eu estou pedindo R$ 100 mil de processo, certo? Então, a indenização vai gerar em torno disso e o proprietário que está vendendo, ele declara. E aí a gente pode colocar essa declaração, inclusive, no próprio contrato nosso, certo? Eu tirei todas as certidões, estão ok, apenas constou determinado processo, certo? Eu peço, eventualmente, uma outra garantia, um outro imóvel e indico qual o valor desse outro bem para comprovar que, no momento da venda daquele imóvel, certo? O proprietário mantinha no seu patrimônio, o proprietário daquele imóvel mantinha no seu patrimônio outros bens que suplantavam o valor da dívida, ou seja, não tinha impedimento nenhum em fazer a alienação. Então, quais são os requisitos da fraude contra credores? Eu vou adiantando o que estou falando. O devedor deve ser insolvente ou ter ficado insolvente com o ato da disposição patrimonial, certo? Então, se com aquela venda ele se tornou insolvente, é uma venda que a gente tem que se preocupar. Se com aquela venda ele não se tornou insolvente, ok, é uma venda legal. Só que aí a importância é de nós arquivarmos todos os documentos. Porque daqui cinco, seis anos, somos questionados. A venda foi feita em fraude contra credores. Alguém questiona, especialmente a Justiça do Trabalho, que a gente vai verificar sobre isso. Mas eu tenho como comprovar, não, olha, no momento em que houve esta transação, a importância do reconhecimento de firma dos contratos. Qual o objetivo principal para essa esfera do reconhecimento de firma dos contratos? Porque, por exemplo, a assinatura nós acompanhamos. O vendedor estava na mesa, o comprador estava na mesa. Então, nós sabemos que, de fato, eram eles. Eles apresentaram os documentos. Por que a gente reconhece firma? Vocês têm certeza? Um dos elementos, por exemplo, às vezes o compromisso, fez o compromisso e demorou um pouco para passar a escritura, porque teve parcelamento de valores. O reconhecimento de firma é importantíssimo para comprovar a data em que foi lavrado aquele instrumento. Porque, às vezes, o que acontece? Para fins judiciais, a gente coloca... Às vezes, a gente se equivoca com a data do contrato. Eu coloco... Porque eu usei o modelo anterior, eu coloquei 2017 e, na verdade, era um contrato de 2018. Certo? Ou eu coloquei 2019, meu cérebro está mais adiantado e era um contrato de 2018. Então, se eu não tenho reconhecimento de firma, vai ser considerada a data do contrato. Ou vai ser questionado. Certo? Não. Esse contrato foi feito fraudulentamente. Então, para a gente resguardar quanto à exatidão de data, para a gente comprovar que, no momento em que foi feita a transação, ela podia ser feita, é importantíssimo nós, enquanto corretores, exigirmos o reconhecimento de firma em razão da data. Na verdade, por exemplo, em alguns casos específicos, você vai pedir por exigência de cartório, etc. Olha, preciso que seja por autenticidade, certo? Mas, para efeitos do contrato, simplesmente por semelhança está ok. Às vezes, eu questiono com relação... E aí a gente vai entrar nos contratos de locação, mas, como ele já fez o questionamento, por exemplo, as certidões por semelhança, às vezes pode ser a pessoa ter falsificado, não ser ela mesma, certo? E conseguiu reconhecer. Se a pessoa, você estava ali e você verificou as partes, não tem problema que seja por semelhança, certo? Mas, se você tem algum questionamento, por exemplo, a pessoa levou, você está suspeitando de algum elemento daquela transação, você não está confortável. Por exemplo, o filho veio e fez toda a transação e você não está muito confortável com o que está acontecendo com aquela transação, o mais seguro é pedir por autenticidade, obviamente. Casos de fraude contra credores, que é o que a gente suspeita mais. Negócios de transmissão gratuita de bens e de remissão de dívidas, perdão, de dívida e doação. Ou seja, se a escritura, o ato anterior, certo? Você está alienando o imóvel. O ato anterior foi uma doação? Sempre verificar com a natureza da doação. A pessoa que doou, de fato, podia dispor do bem? E aí a gente vai ter a questão do lapso temporal, por exemplo. Chega alguém no escritório e está alienando um imóvel que foi adquirido muito recentemente, às vezes por doação ou mesmo por compra e venda, certo? E está adquirindo muito recentemente. E por que ele comprou e já está vendendo o imóvel? Em alguns casos, na grande maioria, às vezes são pessoas que receberam o imóvel como par de pagamento. Então, acontece esse tipo de transação, certo? Não só porque está sendo rápido entre adquirir e já vender novamente esse imóvel, é que tem algo errado. Mas o que a gente tem que fazer? Tirar todas as certidões de todos os antecessores para a gente verificar se essa transmissão gratuita ou mesmo onerosa estava fraudando ou não algum credor. pagamento antecipado, aqui são elementos, eu não vou entrar em um por um, senão eu acabo delongando, mas itens que você tem que desconfiar com relação a você presenciar se pode ou não estar ocorrendo fraude à execução. Por que a gente se preocupa com isso? Por causa de um instituto, que também é um pouquinho mais técnico, então não vou me alongar nele, que é o que a gente chama de ação pauliana ou revocatória, certo? Então, por exemplo, qual é o objetivo desse instituto? A gente, enquanto corretores, acaba não se deparando com ele no dia a dia, mais os advogados, mas é bom a gente saber, certo? Por exemplo, se alguém estiver alienando o patrimônio e você, enquanto credor, souber, porque às vezes no dia a dia imobiliário de vocês, vocês vão saber de determinados casos de alguém que está dilapidando o patrimônio e você mesmo tem um cliente que também comprou daquela pessoa e pode se prejudicar, então é bom saber desse instituto. O credor, certo? Ele pode ir e já impedir a venda e tentar se proteger e pedir para declarar com relação aos imóveis que foram alienados e se podia alienar ou não, que é o Instituto da Ação Pauliana ou Revocatória. Eu vou ter uns slides específicos quanto a isso e diferença de entendimento com relação à obrigatoriedade de fazer o que a gente chama dessa ação premonitória, que aí resguardaria o credor, certo? A legislação fala da obrigatoriedade disso, mas não acontece na prática e a jurisprudência entende que, inexistindo essas citações, mesmo assim, quem compra deveria ter tomado todos os atos de cautela necessários e não somente a certidão de matrícula. Então, falei bem resumidinho, mas a gente vai aprofundar quando chegar nos slides com relação a esse tema. É essa, está nos próprios slides. Está aqui? Vamos chegar nela. São vários slides. Aí eu já passo mais rapidinho nela. Aqui, só para vocês, eu não vou ler todos os itens, alguns itens com relação à alienação fiduciária. Então, a alienação, o que é importante sabermos disso? A alienação, em fraude à execução, é ineficaz em relação ao exequente. Então, por exemplo, eu sou o credor e tenho um processo, certo? Você, corretor, alienou um imóvel sabendo que tinha o processo. Esta alienação é ineficaz com relação a mim, certo? A mim, credor. Então, eu posso ir lá, eu verifiquei no registro de imóveis que foi feito, e eu já tinha o processo. A pessoa que vendeu, ela não tem outro patrimônio, ou seja, ela alienou em fraude. Então, eu vou pedir para que seja declarada a ineficácia dessa transação, para que o patrimônio volte para a pessoa que estava devendo e que eu seja pago, certo? E aí a importância. Se o corretor, por exemplo, não tira todas as certidões, ou não toma todos os atos de cautela e acontece isso, a gente já viu em vários outros momentos, em outras palestras, o corretor vai responder com o patrimônio pessoal, certo? Em solidariedade com a pessoa que vendeu, certo? Por isso, a importância muito grande desse tema que a gente está abordando aqui para todas as transações, certo? Aí, outro item importante desse tema, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para essa aquisição. Embora o artigo tenha colocado aqui bem não sujeito a registro, essa interpretação também é utilizada, imóvel é sujeito a registro. É a mesma interpretação utilizada. Então, embora a gente tenha a lei que você mencionou, que fala da obrigatoriedade, etc., etc., ah, não, mas em face daquela lei eu não preciso. Eu, tirando a matrícula, a matrícula está limpinha e eu posso alienar. Não, a interpretação, o posicionamento majoritário da doutrina, da jurisprudência com relação a esta matéria é ter essa presunção de má-fé do terceiro se ele não comprovar que tomou as cautelas e agiu de boa-fé. É que tem... Isso, a doutora, eu não me recordo o nome dela, ela tem um posicionamento diverso do meu. Existe esse posicionamento, existe a legislação, a legislação é clara no que a doutora explicou aqui, só que o posicionamento dela é um posicionamento um pouco mais legalista nos termos da lei. A lei diz exatamente o que a doutora Fátima falou e ela está certa com relação ao posicionamento dela. Mas, em direito, o direito não é uma ciência exata, nós temos uma questão de interpretação. Então, o que eu estou dizendo? Não. A partir do momento em que está aí, eu tenho vários e vários processos, então eu vou continuar pedindo todas as certidões em todas as transações que eu fizer e vou dizer para vocês que continuem fazendo, por isso que estamos conversando sobre isso aqui e por isso que está lotado. Se esse não fosse um tema importante e nós tirarmos todas as certidões e analisarmos todos esses elementos, não tinha nem necessidade de eu estar aqui. Então, o posicionamento majoritário, existe um posicionamento minoritário, mas o posicionamento majoritário é no sentido dessa interpretação, inobstante a disposição da lei, por isso que nós vamos continuar tirando as certidões por cautela. A gente não sabe se, em um questionamento, qual juiz vai analisar. Então, a gente tem que resguardar o cliente para os dois. Concorda que eu fazendo o mais, o menos, que é a disposição da lei, eu também vou estar resguardado? Então, precisamos fazer nesse sentido. Desconsideração da personalidade jurídica. Por que é importante nós conversarmos sobre esse tema? Principalmente em matéria trabalhista. Alguém aqui já verificou, por exemplo, já sofreu algum caso do cliente? Ele era sócio de uma empresa há vários anos e, de repente, ele é surpreendido com busca judicial de patrimônio e, eventualmente, perdeu o patrimônio em razão de processo trabalhista? É que isso é extremamente comum. Então, tenho certeza que todos nós aqui que trabalhamos no mercado imobiliário já ouvimos falar sobre isso e já ouvimos falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. E aí, eu vou ler só o que está destracado nesse julgado. Demonstrado nos autos que o sócio executado alienou o bem imóvel após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, resta caracterizada a fraude à execução. Então, o que a gente tem que verificar além das certidões do titular do imóvel? Certo? Temos que verificar se essa pessoa possui ou não empresa. Mas, Marina, como que eu faço isso? Certidão de breve relato, certidão da JUSCESP. Certo? Ok? Então, você, pelo CPF da pessoa, pode fazer uma pesquisa JUSCESP, uma consulta... A gente pode consultar pela internet. Eu não tenho usado, em alguns casos específicos, por exemplo, se a pessoa declara, me traz um documento que é funcionário público ou que tem alguns elementos que impedem a ser sócio de empresa, a simples pesquisa na internet, eu entendo como satisfatória. Certo? Agora, por exemplo, a pessoa declara que é advogado, declara que é empresário, e ela vem e fala para mim, olha, eu tenho só essa empresa, eu peço a certidão que aí não é online, tem que ir na JUSCESP presencialmente e pedir para a gente se resguardar. Por quê? Porque eu já tive equívocos de, por exemplo, a pesquisa na internet, essa que ela está mencionando, ela não é uma pesquisa oficial, certo? E já teve divergência de dados. Não me pergunte por quê, não sei. Mas, como não é oficial, já teve divergência de dados. Então, quando a pessoa declara que tem empresa e fala assim, olha, eu tenho empresa e tenho só essa empresa aqui, olha, tem essas duas empresas, mesmo assim eu peço a certidão, porque pode ser que ela esteja escondendo de mim exatamente a empresa que tinha problema. E aí... Você tira a certidão que tem que ligar na internet? Exatamente. É, mas às vezes, se não aparecer alguma ocorrência, não aparece. Então, a regra é essa que eu estou falando para vocês. Tendo alguma profissão que, às vezes, é incompatível, não pode ter empresa, a simples pesquisa, a gente pode entender como suficiente. É um ato discricionário de cada um. Nas demais pessoas, pede a certidão e depois você faz os procedimentos. Porque a certidão de breve relato, as coisas da empresa, geralmente a gente tira pelo site da Juscesp. Mas essa que é o principal, que é o que a gente precisa, que é a pesquisa, que é a pesquisa oficial, que é o que vai te resguardar, certo? Com relação ao seu cliente no futuro, essa é pessoalmente na Juscesp, ok? E aí, uma vez demonstrado que quando você vendeu, você fez todas as pesquisas da pessoa física, ela está lindinha, perfeito para vender. E o imóvel está na pessoa física, certo? Aí a gente vai ter o seguinte, se já houve a desconsideração da personalidade jurídica, não tem nem o que discutir. O posicionamento majoritário é no sentido de que presume a fraude, porque já tinha sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica. Se não havia sido desconsiderada ainda a personalidade jurídica, porém a empresa tinha vários processos, aí a gente vai fazer uma segunda análise. E aí eu estou falando para vocês uma análise um pouquinho mais judicial. Vai depender, é cível ou é trabalhista, certo? Porque a cível, ela vai ter uma interpretação um pouco mais, no meu entendimento, restrita dos casos em que vai determinar o perdimento do bem ou não, certo? A trabalhista, como ela fala em salário, a função alimentar e etc., etc., ela é muito mais abrangente, eu diria, não sei se estou correta na palavra, agressiva com relação a buscar esse patrimônio, ok? Na verdade, aí a gente vai verificar o seguinte, o problema que ela mencionou seria solucionado pela certidão. Porque se a gente tem a certidão positiva com efeito negativo, em alguns casos, se você suspeita de alguma coisa, a gente pode ir na receita e ainda pedir uma certidão de breve relato do que caracteriza essa dívida. Se a dívida for muito exorbitante, alguma coisa, você já está vendo indícios de que a pessoa parcelou para que tenha só certidão negativa com... Eu falei positiva com efeito negativo, desculpa, falei errado, por isso que eu estava vendo que estou confundindo. Dessa forma, certo? Pede a certidão de breve relato para não ter surpresas, certo? Aqui é essa interpretação que estou falando para vocês, a súmula. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, é um dos posicionamentos. Nesse caso, nessa jurisprudência, não restou demonstrada a ciência do terceiro adquirente acerca da situação de insolvência do alienante. E, por conseguinte, não caracterizada a alegada fraude à execução. Quando que eu vou ter nesse sentido? Se eu tirei todas as certidões do meu cliente, certo? E aí apareceu um detalhe na Bahia. Concorda que eu não sou obrigada a tirar a certidão na Bahia pelo posicionamento majoritário quando a gente fala com relação à certidão? Só que, se eu tirei e tomei todas as cautelas no estado de São Paulo, se eu for surpreendido com algum outro elemento, eu tenho como demonstrar a minha boa-fé, certo? Agora, se eu não tomei cautela nenhuma, como que eu vou demonstrar que aquela lá eu não conseguiria saber? Certo? A não ser que a residência dele... Aí, exatamente. Agora, por um ano lá. Exatamente. Então, vamos lá. Você tem toda a razão. A gente vai entrar. Vou ter um slide específico com relação a isso. Mas, todas as vezes que nós falamos em obtenção de certidões, a gente tem que tirar as certidões sempre no local da situação do imóvel e no local do domicílio do vendedor. Então, o vendedor mora em São José e o imóvel em São José, eu vou tirar as certidões, protesto e etc. daqui. E as certidões estaduais e as outras, elas têm algumas abrangência nacional, outras abrangência estadual, certo? Agora, porém, se você, durante a negociação, você sabe que ele morou em outro estado ou apresenta certidão de outro estado ou mesmo de outro município com relação a certidões de protesto, a gente tem que tirar a certidão do local do domicílio. Então, qual a regra? Todas as vezes que falarmos em certidão, certo? Situação do imóvel e local de domicílio do vendedor. Por isso que eu sou questionada absurdamente, aproximadamente umas cinco vezes por dia, porque na transação de compra e venda, ele manda para mim o RG, CPF, etc. E manda os dados, o endereço do vendedor. Aí eu falo assim para ele, cadê o comprovante de endereço? Não, mas está aqui, ele já falou que reside aqui e etc. Como que eu vou provar que eu tomei o ato de cautela, eu enquanto comprador, enquanto intermediador, esse é o nosso papel enquanto intermediador imobiliário. Eu vou falar para o juiz assim, olha, eu só tirei no estado de São Paulo, porque eu não tinha como adivinhar que ele morou no Mato Grosso recentemente, certo? Como que eu vou provar isso? Pela certidão, certo? Se ele me apresentou o comprovante de endereço, pelo comprovante de endereço. Se ele me apresentou o comprovante de endereço, eu chego na transação e falo, olha, ele mora nesse endereço. Não, mas ele morou lá. Eu falo, não tenho como saber. O comprovante de endereço que ele me apresentou é um comprovante de endereço da cidade de São José dos Campos, certo? Então, essa é a regrinha. Por isso a importância do comprovante de endereço. Aqui a gente acabou de discutir, são as interpretações da súmula. Eu acabei que no slide anterior falei das duas, mas vai estar aqui para todo mundo ler com calma. É essa aí que você queria? Então, vamos lá. Eu coloquei o slide aqui até para a gente discutir a questão dessa lei. O que ela dispõe? Vou ler rapidamente. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel às seguintes observações. Aí aqui está, registro de citações de ações reais ou pessoais e persecutórias, averbações, enfim, vou explicar para vocês o que diz essa lei. Essa lei diz que com relação a uma transferência posterior, por exemplo, na data de hoje, eu pedi a matrícula, a matrícula não tinha nenhuma ocorrência, certo? Pela interpretação dessa lei, o que se presume? Que se não tem nenhuma citação de processo, o credor não foi diligente em mencionar os atos na matrícula porque ele pode fazer, isso quer dizer que eu posso alienar esse imóvel tranquilamente, ok? Concordam comigo essa interpretação dessa lei? Porém, a gente tem julgados posteriores a isso, dizendo que, inobstante essas disposições, é óbvio que eu, enquanto advogada, certo? Se eu estiver atuando enquanto advogada e verificar, e estiver numa transação em que alguém está questionando essa venda, a nulidade dessa venda porque foi feita em fraude, eu vou utilizar, obviamente, o fundamento dessa lei, ok? Claro, ela é válida, certinha. Porém, para nós, enquanto corretores, considerando que nós respondemos com patrimônio pessoal no caso de proporcionar algum prejuízo para o nosso cliente em face de algum ato de cautela que nós não tomamos, eu acho bastante arriscado, na medida em que a gente tem um posicionamento majoritário que fala da obrigatoriedade, das certidões e súmula falando da questão da boa-fé e da má-fé, eu me arriscar que eu vou ter essa interpretação no futuro. Concordam comigo? É o patrimônio pessoal de cada um de vocês que está em risco. E um questionamento a mais que eu, infelizmente, no meu dia a dia já ouvi e já senti. Às vezes, corretores que trabalham de forma autônoma não temos o que discutir, que ele vai responder pessoalmente com o seu patrimônio com relação a um prejuízo que ocasionar ao cliente, certo? Que ele tinha condições de verificar, certo? Agora, ah, não, mas eu trabalho na imobiliária. Se a imobiliária pedir, ok. Se não pedir, quem vai pagar por algum problema é ela. Eu só quero fazer a venda. Lê do engano. Todas as vezes que o corretor atua, mesmo de forma autônoma, sozinho na venda, como também atua conjuntamente com uma imobiliária, e conjuntamente eu digo na imobiliária que você está trabalhando, certo? Você igualmente responde do mesmo jeito. Só que aí a gente vai falar numa questão de solidariedade na responsabilização, certo? A pessoa que for eventualmente questionar o corretor de imóveis, ela pode escolher acionar ou só a imobiliária, ou só o corretor, ou acionar ambos. E se a imobiliária for acionada, ela pode denunciar a LIDE ao corretor que fez a transação e responderem. Geralmente, a pessoa jurídica às vezes não tem patrimônio e a pessoa física tem. Então, tomar cuidado, certo? Aí, em face de tudo isso que nós colocamos, posso adquirir, que é o questionamento do seu, posso adquirir tranquilamente um imóvel se não houver penhora, arresto, sequestro, ou qualquer pendência registrada ou averbada na matrícula, 90% dos processos não são indicados, eu diria até um pouquinho mais, talvez 99% não cita as ações ou os elementos da matrícula e a gente vai responder, certo? Sim, exatamente. Bom, compra e venda, análise documental. A gente já falou bastante aqui, mas vamos item por item. E a análise vai sempre preceder ao contrato, certo? O que às vezes eu coloco como ato de cautela? Às vezes o cliente, às vezes a gente quer fazer a negociação, por isso que o objetivo da palestra é não ser tão teórico. O que eu faço no dia a dia, nos casos práticos? Às vezes o cliente vira e fala para a gente assim, olha, ou a gente faz o contrato aqui hoje, ou então eu vou ligar para o vendedor e vou fazer o contrato amanhã sem você, porque você está inventando essa história da certidão que eu entendo que não precisa. E aí, o que a gente faz nesse caso? Vou perder a venda? Eu vivo de comissão, certo? Então, o que eu coloco como um ato para você se resguardar? Faz o contrato com todos os elementos normais dele, certo? Coloco uma cláusula indicando todas as certidões que vão ser apresentadas e indico, olha, o pagamento do preço está condicionado à apresentação de todas as certidões. Ou seja, eu assino o contrato hoje e condiciono o pagamento para depois, porque o problema que nós vamos ter é no pagamento. Uma vez que você deu dinheiro, como eu vou rescindir esse contrato e voltar a status quo? Porque, por exemplo, eu posso até colocar uma cláusula no meu contrato dizendo assim, apresentadas as certidões, se ocorrerem pendências, as partes restabelecem ao status quo. Ou seja, não vai ser devido à comissão imobiliária e não vai ser devido a nenhuma parcela do preço. Desfez o contrato como se nada tivesse acontecido. Só que, a partir do momento que eu deixo fazer o pagamento, é onde acontece o risco. Então, nesses casos em que não tem... Eu entendo que no dia a dia imobiliário acontece isso. Tomem esse ato de cautela. Elenquem todas as certidões. Mencione que o pagamento, a parcela do preço está lá. Em alguns casos, eu coloco assim. Ah, mas eu quero que vença no dia 10 do 10. Eu coloco lá. A parcela 1 vence no dia 10 do 10 ou após a apresentação de todas as certidões aptas à transferência, etc. O que acontecer depois? Certo? Porque, às vezes, o comprador está com tanta vontade de adquirir aquele imóvel que acha que é um bom negócio só em razão do preço, que ele acaba não entendendo a importância desses elementos. E aí, depois, ele fala, não, a pessoa vai me apresentar. Aí, a hora que ele vê que não apresentou, ele começa a ver a importância e valoriza o corretor que tomou esse ato de cautela porque o resguardou. Porque aí começa a ficar interessante para ele. Eu só vou pagar a hora que apresentar. Então, o negócio está garantido. Ele não perdeu o negócio, certo? Mas tomou um ato de cautela para, mesmo realizado o negócio, ele fez esse negócio com um ato seguro. Bom, o que nós estávamos discutindo, entrando nessa análise documental. Existe negócio imobiliário absolutamente seguro? Em face de tudo que eu coloquei esse panorama para vocês, existe? Não. Então, o que nós fazemos é, com experiência no mercado imobiliário, com o que já se verificou de julgado, posicionamento dos tribunais, o que você verifica no dia a dia, é tomar cautelas para se evitar, para minimizar o problema. Zerar, a gente não consegue. Por isso, a importância de sermos extremamente criteriosos com relação a esses elementos mínimos de verificação de segurança da transação. Quais são outras preocupações que, às vezes, eu verifico que, no dia a dia, acaba passando? E a gente não pode deixar passar, porque é extremamente importante. Bom, título de propriedade, não preciso nem discutir. Se não está o nome na matrícula, ele não é o vendedor. Filho não pode vender no nome do pai, etc. Acho que é dispensável, inclusive, o que estou falando. Identidade das partes, que é o que o Carlos Cunha falou. Às vezes, a pessoa se apresenta como o João da Cunha, mas ela não é o João da Cunha. Apresenta os documentos, faz tudo, assina. E, às vezes, acontece erro no reconhecimento por semelhança. Então, qualquer desconfiança, a cautela principal por autenticidade vai ser sempre melhor. Capacidade das partes. Muitas vezes... Muitas não. Eu acho que são poucas vezes que acontece isso. Mas eu vejo que muitas vezes não se verifica. A pessoa consta na matrícula, ela está alienando, mas, por exemplo, ela foi interditada. Tem pessoas que, às vezes, elas são... Aparentemente, você não consegue verificar características que, para nós, no conhecimento comum, indica que a pessoa está interditada. Como que a gente vai saber disso? Às vezes, eu verifico, algumas pessoas me questionam o seguinte. Não, mas eu fiz a pesquisa no ESSAG, certo? E não constou nenhuma informação. Então, eu já vou adiantando, porque demora sim. Apareceu só esse processinho, que é um de... Ele não pagou IPTU de R$ 500, então, tem uma execução aqui. Então, eu já vou fazer o processo. E a pessoa tem, inclusive, características. Mas não tem nada, eu vou vender e etc. Só que, na hora que a gente faz, por exemplo, a certidão fica pronta, certo? Emitida pelo Tribunal de Justiça, ela vai apresentar eventual processo que questiona a capacidade. Esses processos, eles são segredo de justiça. Então, eles não são fornecidos numa simples pesquisa no ESSAG. E pode estar sendo questionado esse detalhe, certo? Ou outra coisa. Às vezes, por exemplo, uma certidão de nascimento atualizada, que eu nunca vi. As pessoas pedem a certidão de casamento atualizada. Mas o correto é pedir, inclusive, a certidão de nascimento. Lá vai estar averbado, eventual, vai estar averbado, eventual interdição, eventual incapacidade, certo? Porque uma venda feita por incapaz, ela é nula. Absolutamente nula. Ou seja, só que o incapaz recebe dinheiro e gasta dinheiro. Como você vai fazer para recuperar o dinheiro desse incapaz? Quem acaba respondendo foi quem não tomou os atos de cautela necessários. Então, existe, acontece. Temos que estar atentos. E certidões do imóvel, que foi o que nós já discutimos. Bom, vamos lá. Eu já vi isso no processo. Eu quero ver alguém conseguir comprovar para o judiciário que eu só fiz o contrato. Eu não participei. Não faça, então. Porque você colocou o seu nome lá, assinou como testemunha, como corretor, participou de qualquer ato, você pode ser responsabilizado. Porque concordo que fica um pouquinho difícil. Imagina o seguinte, se uma das partes, certo? Porque o seu questionamento só vai ter relevância se o corretor for acionado judicialmente por ter feito um contrato. Eu já vi isso em processo. Não é impossível de acontecer. O Danilo conhece o caso. Já vi isso em processo. Eu fiz só o contrato, não analisei os atos. Vai responder o processo. Obviamente que, enquanto... Você vai falar para o seu advogado, olha, eu não participei dessa transação. As partes me pediram só para fazer o contrato. Eu fui lá e fiz. Assinei como corretor, fiz no timbrado da minha imobiliária. Concorda que vai ser um pouquinho difícil de provar que você não intermediou a venda, especialmente se uma das partes está te acionando em relação à venda. Certo? Então, vocês são profissionais. Eu acho que todos nós aqui precisamos, trabalha, vivemos em razão do fruto do nosso trabalho. Certo? Então, você quer que faça só um contratinho, que digite contrato? Contrato? Olha, então vai para um advogado, que também faz o serviço. Agora, eu, enquanto corretora, faço intermediação imobiliária. Eu posso assessorar vocês dois e a minha assessoria inclui o contrato. Certo? Agora, aí ele falou uma coisinha aqui que a gente tem alguns slides lá na frente. A questão do 6%. A tabela hoje do Cresce, ela é exemplificativa de valor. Ela não é determinante. Certo? Então, aliás, sempre foi nesse sentido. Certo? Houve um questionamento. Eu vou entrar num slide mais para frente. do CAD com relação a esse posicionamento de tabelas. E este foi o posicionamento do Cresce. Ou seja, eu vou fazer só um contrato. Não. Eu vou fazer o trabalho completo. E como vocês já se aproximaram, o meu trabalho for menor, eu vou te cobrar X. E coloca isso no contrato e faz direitinho. Sem favores com o trabalho de cada um. Bom, aqui todas as certidões, o que nós já discutimos, certo? As certidões negativas, o RG, o CPF, o comprovante de endereço, que eu expliquei a razão, as certidões de protesto, trabalho, distribuidor cível, que vão ser as de família. E, para o vendedor empresário, solicitar todos os documentos da empresa. Ou seja, todos esses documentos também é possível com relação à empresa. Então, vamos solicitar com relação à empresa. E, como saber se o vendedor é proprietário, a certidão que já conversamos. Com relação ao imóvel, certidão de matrícula ou a certidão vintenária. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente fala em certidão vintenária? Por que é vintenária e não... Exatamente. Mas não apenas isso. Por que a legislação falou em certidão vintenária? Porque, na legislação anterior, os prazos de uso capião eram vinculados ao prazo de 20 anos. Então, o que acontece? Eu comprovando o lapso, a aquisição, não obstante os questionamentos de fraude de execução. Eu posso, por exemplo, se tiver alguma nulidade, nesse caso que eu questionei que o incapaz vendeu. Às vezes, o incapaz vende e eu estou no imóvel há 30 anos. E, depois de 30 anos, alguém veio dizer para mim que o incapaz, que não podia, a venda é nula e tem alguns itens discutíveis com relação ao prazo prescricional. a imprescritibilidade, inclusive, desse ato, etc. Aí eu vou dizer assim, olha, eu posso adquirir esse imóvel por uso capião. Então, eu olhei o prazo, os adquirentes anteriores, eu não tenho problema. Numa eventual, você tem somatória de posses, então, eu posso responder a determinadas ações com a uso capião. Essa é a justificativa. Então, hoje que o prazo diminuiu, diminuiu, inclusive, a gente continua falando em certidão vintenária, mas essa interpretação, inclusive, tem um prazo um pouquinho menor. Certo? Comprovante negativo de débito de IPTU. Aí são as coisas básicas, eu vou só passar rapidamente para o elo. Certidão de dívida ativa de prefeitura, carnê de imposto predial do mês em curso, quitação das contas de consumo, água e energia. Isso para facilitar, a gente sabe que algumas são pessoais e outras com relação ao imóvel, mas por cautela. Essa é importante nós comentarmos. Certidão negativa de débito do condomínio com assinatura e firma reconhecida do síndico e cópia autenticada da ata de assembleia através da qual o síndico foi eleito. Quem pede essa certidão e vem da empresa que administra o condomínio assinado? todos. Então, assim, óbvio que a empresa vai responder por aquilo que ela declarar, certo? Mas, juridicamente, vai ter validade esta, certo? Então, por exemplo, se você... Alguma transação específica, aliás, não só... Oi? O consórcio só aceita. Só aceita dessa. Por quê? Só essa é válida judicialmente, certo? Porque vocês concordam comigo que a gente está num mundo em que, às vezes, quantos casos de fraude de locação a gente vê, de venda, quem vendendo o que não é? O imóvel está com R$ 100 mil de dívida, ele vale R$ 150 mil, então, eu já estou vendendo ele baratinho porque eu quero vender ele logo. E aí você pede a seguinte certidão, vai pagar à vista, claro, o preço está bom, eu só aceito o pagamento à vista, certo? E aí, um dos documentos que nós pedimos é a certidão de... a certidão dos débitos condominiais. E o corretor que não foi diligente, ele não foi nem ele mesmo na empresa, ele pediu para a pessoa trazer. O que a pessoa fez? Falsificou um documentinho na internet, assinou e trouxe aqui para o corretor, certo? Foi feita a venda, quem que responde por isso? Ele pode perder, a pessoa não pode perder, não tem o que discutir que vai perder o imóvel. Por isso, aí na hora que a gente começa a restringir os elementos, eu quero a ata de constituição do síndico para ver que se quem assina é quem de fato pode assinar. Eu quero a certidão negativa com todos os débitos. concorda que acaba sendo difícil fraudar e se houver uma fraude, ela é tão detalhada, certo? Quase, muito difícil que a gente, o corretor, ele tem como se defender? Olha, era impossível eu verificar isso. Todos os elementos estavam aqui. Você consegue defender, mas na hora que você tem uma certidão falsa no meio do processo, não tem o que discutir. Certo? Então, muito cuidado, exijam. Não é incomum isso. Eu já vi no meu dia a dia, como eu trabalho, eu tenho imobiliárias, trabalho em outras, em uma série de coisas. Eu vejo transação imobiliária, várias, todos os dias. Eu já vi pessoa comprar imóvel, certo? E depois descobri que tinha certidão, que tinha condomínio devendo perder o imóvel. Temos um processo assim, certo, Ana? Acontece. Da análise da matrícula. A gente já foi passando sobre tudo isso. Não basta simplesmente eu ir lá e pedir a matrícula. Eu preciso ler e interpretar a matrícula. Verifiquei. Eu vou passar rapidamente por esses elementos. Se quem se diz vendedor de fato é vendedor, se o imóvel já foi prometido a outra pessoa, compromisso de compra e venda, averbado. Se tem cláusula de inalienabilidade, usufruto, hipoteca. Se há contrato de locação registrado, aí a gente vai ter a cláusula de vigência e preferência válida. A gente tem que avisar o comprador. E o principal, há quanto tempo o imóvel pertence ao vendedor? Pois, dependendo do caso, pode ser necessária a análise de toda a documentação relativa aos antecessores. Então, vocês entenderam a questão da fraude? É muito comum. Eu tenho problema no meu nome, eu não posso alienar o imóvel. Eu vou transmitir para o meu filho, para o meu pai, para o meu vizinho, para o meu amigo, e ele vende o imóvel porque ele não tem nada. Então, desconfiem de vendas com lapso temporal muito curto. Marina, qual o prazo que a gente teria que analisar? No mínimo, por 10 anos, em alguns casos a gente pode falar em 5, mas aí, caso a caso, você desconfiou, consulte um advogado que vai fazer uma análise um pouco mais detalhada para você. A obrigação própria terrem. Então, vamos lá. Rapidamente, eu falei para vocês do caso do condomínio, certo? O condomínio é uma obrigação própria terrem. Então, embora eu não tenha pago enquanto Marina, essa dívida vai seguir o meu imóvel. Então, o imóvel vai sempre responder por essa dívida, certo? Então, se eu não paguei, é o caso do processo que a gente tem que perder o imóvel em razão. O terceiro que adquiriu perdeu em razão de dívida de IPTU. Outra coisa que eu não vejo no dia a dia a grande maioria dos corretores tirarem, mas isso é experiência. Você sabe que tem um patrimônio histórico ao lado. Qual é o objetivo que o seu cliente está comprando? Às vezes, e isso são atos que, por exemplo, de certa forma, você não pode questionar a boa-fé ou prejudicar a venda, mas isso demonstra o quão você, enquanto corretor, é bom, é diligente e se preocupa com o seu cliente. São elementos que fazem com que você fidelize o seu cliente. Extremamente importante. Se você sabe que tem uma igreja próxima, um prédio antigo, certidão negativa de utilidade pública e tombamento. Por quê? Às vezes, a pessoa está comprando aquele imóvel, o objetivo dela é construir um prédio, só que ali não pode. Certo? E ninguém se atentou a isso, depois que ela comprou, ela descobre. Ela vai ficar chateada com quem? Quem perdeu o cliente? É o corretor. Certo? Sendo que, se você foi diligente nesse ato, com certeza, essa pessoa vai falar para você, esse não pode? Por favor, eu vou comprar outro com você, porque eu sei que você, enquanto corretor, é diligente e se preocupa comigo, não só em realizar uma venda. Aspectos relevantes da Lei 7.43385. O que essa lei fala? É que, quando a gente faz a escritura, ultrapassada a fase do compromisso de compra e venda, que foi o que nós discutimos aqui, a gente vai entrar na fase do lavrar a escritura. Ok? Hoje em dia, eu acredito que praticamente 100% dos cartórios tomam esse ato de cautela em falar da importância das certidões, as que ele já tira na internet, ele tira e cita na matrícula. Certo? Então, vamos lá. É extremamente importante que, no ato da escritura, todas as certidões que foram retiradas, elas estejam elencadas na matrícula. Por quê? Nós arquivamos as certidões sempre, certo? Na escritura, exatamente, perdão, falei errado, na escritura. Nós arquivamos, se por algum motivo, sei lá, pegou fogo no escritório, perdemos a certidão e a gente é questionado, o cartório tem microfilmado todas as escrituras, certo? A escritura, você vai pedir a certidão dessa escritura e vai estar lá constando todas as certidões, você vai pedir um translado dessa escritura e vai estar constando todas as certidões lá existentes. Ou seja, você foi diligente. Então, sempre pedir para colocar a grande maioria dos cartórios, coloca, certo? Em alguns casos, quando você pede para... Olha, porque eu preciso urgente fazer, tem que lavrar hoje. Ele vai pegar e falar assim, então eu vou colocar que dispensa. Tomem cuidado, não coloquem na escritura que dispensa a certidão, especialmente quando você tirou todas as certidões. Bom, eu vou passar rapidamente pelas jurisprudências, porque eu já falei uma hora, achei que fosse 20 minutos só. Outra, quem trabalha com imóvel rural bastante aqui? Então, quem trabalha com imóvel rural, lembrar sempre dessa orientação. a gente tem uma outra lei que dispõe sobre a necessidade do georreferenciamento e qual a data limite. Então, às vezes, a gente vai estar transacionando um imóvel e, para lavrar a escritura, o cartório só vai lavrar existindo o georreferenciamento, certo? Então, vocês analisem isso, só lembrar sempre em consultar essa tabela, se a data já está, só os imóveis de 25 a 100 hectares, a gente ainda consegue, ah, não, e os inferiores a 25 hectares, a gente consegue transacionar sem ter o georreferenciamento, ok? Vai estar disponível no, a palestra está sendo gravada, então vai estar disponível no Cresce, mas pode solicitar que eu mando sim, com certeza, está bom? Ah, outro com relação a imóvel rural, não só a imóvel rural, quanto com relação a terreno também, a gente tem que constar no contrato se a aquisição está sendo feita a de mensur ou a de corpus, o que que isso significa? A de corpus, eu estou comprando um imóvel exatamente como ele é, se na matrícula diz que tem 20 mil metros quadrados e na prática tem 15 mil metros quadrados, não tem problema, não vai ter discussão contratual nenhuma futura, se eu verificar na matrícula tem 20, eu comprei, fui fazer levantamento tem 15, porque eu comprei o imóvel delimitado como ele é, está indicado na escritura e está indicado no contrato, certo? Porém, se a venda for a de mensur, eu estou comprando por metro quadrado, certo? Ou seja, o preço vai variar de acordo com o metro quadrado existente, então, a gente, o que acontece? Muitas vezes uma área grande é vendida, não existe uma presunção, olha, porque a área grande ela é a de mensur, porque ela é pequenininha ela é a de corpos, porque eu já vi esse raciocínio, não, o que os clientes pactuaram, certo? E é isso que nós temos que tomar o cuidado de colocar na matrícula, porque eu já tive caso, já tive processo, que a venda foi feita a de mensur e era uma área inclusive e parte dos imóveis, certo? E parte do pagamento da área seria feita em unidade, em apartamento, ok? Só que o comprador estava ciente de que a transação estava sendo feita a de corpos, por quê? Porque havia uma desapropriação da prefeitura que ainda não estava destacada na matrícula, certo? E na hora que a gente faz a escritura, eu tenho que descrever o imóvel conforme está na matrícula. Vocês estão entendendo o questionamento? Então, nesse lapso temporal, o imóvel foi vendido, certo? E o comprador estava ciente que houve o destaque, eu vou lavrar como está na matrícula, porém, é isso, certo? Só que o que aconteceu? Ele desistiu de fazer o empreendimento e tinha que entregar dez apartamentos, por causa... Aí ele entrou com o processo dizendo, não, eu comprei a Dimensur, o imóvel, eu não vou mais te pagar esses dez apartamentos, porque isso aqui compensa o valor da área, certo? Por sorte, nesse caso específico, e não constava nada no contrato, não constou nada na escritura, perdemos o processo em primeira instância, porque constava a descrição da matrícula e na matrícula constava uma metragem muito superior ao que existia de fato. Como houve essa desapropriação da prefeitura, o novo adquirente pediu indenização para a prefeitura, porque ele sabia disso, então foi negociado com o proprietário, e ele ainda entrou com o processo. Então, nós conseguimos para a fase de apelação a documentação da prefeitura de que ele tinha questionado na prefeitura isso, ou seja, estava inequívoco o que ele sabia, certo? Que não houve e ninguém enganou ninguém. E aí ganhamos em segunda instância. Mas vocês verificaram qual a importância disso? Foram dez apartamentos perdidos na primeira instância, recuperados na segunda instância. Não estou falando de... Ah, mas é pouquinho o valor, é dez reais o metro quadrado. Não, falei, estou falando de dez apartamentos, pode acontecer. E um detalhezinho, a de corpos e a de mensura acaba com toda a discussão. Atenção com relação a isso. Bom, imóveis na planta, vou ser bem sucinta, porque já discutimos isso várias vezes. Só se vende imóvel na planta com incorporação imobiliária. não estou falando aqui de investidor que compra, que investe junto com a construtora e responde pela construção, certo? Que não é o dia a dia da nossa prática. Mas, corretor, para nós intermediarmos enquanto corretores, temos que tomar cuidado em saber se está devidamente registrada a incorporação. Bom, aqui fala da responsabilidade com relação a vender imóvel não incorporado. Loteamento, parcelamento de solo urbano. O mesmo questionamento, ou seja, eu não posso vender um lote que não esteja devidamente registrado no registro de imóveis. Ok? Então, sempre, ah, porque o terreno, etc. Ah, porque a chacrinha funciona assim, e não tem documento. Cuidado com relação a isso, seremos responsabilizados. Você não tem garantia de se quem está vendendo é de fato o dono. Você pode ser responsabilizado. Eu não sei se eu coloquei aqui nesse slide, mas existem casos de jurisprudência que responsabiliza. No caso de loteamento, parcelamento irregular e loteamento clandestino. A legislação, ela determina que quem faz o parcelamento irregular, certo? Eventualmente, para você transacionar com relação aos critérios penais disso, que você faça a infraestrutura do loteamento. Geralmente, quem vende clandestino é porque não tem dinheiro para fazer a infraestrutura, responsabilizando o advogado e o corretor de imóveis que vendeu. Porque quem foi lá e fracionou, sumiu. Quem que deu o telefone para todo mundo? Quem que fez o anúnciozinho? Ele vai responder. É crime. Por favor, não façam isso. As jurisprudências aqui, vocês leiam depois, por favor. A importância do imediato registro. Conversamos sobre tudo isso aqui. E eu fiz, chegou a fazer a escritura, mas eu não orientei o meu cliente a fazer o registro. O que acontece? O vendedor pode, de má fé, ele continua sendo titular perante o cartório de registro de imóveis. Ok? Então, ele pode acabar vendendo esse imóvel para um terceiro e terá direito sobre o imóvel o primeiro que levar a registro. Certo? Então, ok, vai ser bastante difícil responsabilizar o corretor. Eu entendo que nem é cabível se a pessoa não registra. Seria demais. Certo? Nós orientamos. Mas é algo importante para você orientar, lembrar de orientar o cliente. Por quê? Eu vejo muito isso no dia a dia, principalmente pessoas mais simples que nunca fiz, que a primeira transação imobiliária que ela faz, ela vai no cartório, no cartório, lavra a escritura, ela entende que aquilo lá é o documento. Eu estou resguardada, eu fiz o documento. Mas não, ela tem que levar, tem o próximo ato, tem que levar o documento a registro. registro. enviamos a escritura, orientar, ou, no caso, inclusive, assessorar o cliente, fazer para ele, olha, eu levo para você, o custo é X. Certo? Orientem sempre o cliente. Eu já vi muitos casos de problema de registro e disso, a pessoa vender-se. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu mando o número de processo. Eu tenho. Bom, rapidamente, para atender à vontade da Ana, contrato de locação. A análise, eu vou passar muito brevemente, prometo que vou falar em dez minutos esses tópicos. Documentação, bastante similar ao que a gente já conversou sobre compra e venda de imóvel e absolutamente para a mesma finalidade. Certo? Tomar cuidado, por exemplo, se o procurador está transacionando, mesma coisa na compra e venda com relação à procuração. Se possui poderes para alocar, se possui poderes para vender. E, quando a transação estiver sendo feita por meio de procuração, citar, obviamente, os dados do procurador e o número da procuração e mais do que isso. Certo? Importante para o caso de compra e venda também. Eu estou alienando por meio de procuração. Eu tenho dois atos que são extremamente importantes. Se eu estou fazendo compromisso previamente, tomem a cautela de, no momento que está assinando, liguem no cartório onde foi lavrada a escritura e verifiquem se foi revogada ou não. E, no mesmo dia, a pessoa assinou aqui, sai na mesma hora e reconhece firma. Porque, se o contrato... Lembra que eu conversei com vocês a importância do reconhecimento de firma para comprovar a data? Ele assinou enquanto procurador hoje. Ok? Com aquela procuração. Eu não tomei esse ato de cautela. Dois dias depois, aquela procuração tinha sido revogada. E eu fiquei demorando para reconhecer firma. Como que eu comprovo para o juiz que não? No momento em que assinou no meu escritório, eu verifiquei e a procuração era válida. Somente pelo reconhecimento de firma. Certo? Porque senão pode ser discutido a questão da nulidade ou não daquela transação, se tinha poderes ou não no momento em que foi lavrado. Então, a questão da procuração é muito importante. Alguém aqui já lavrou escritura por meio de procuração? Em cartório, a escritura? O que o cartório faz cinco minutinhos antes? Ele não pega o telefone e não liga para o outro cartório? Ele liga. Por quê? Porque ele está lavrando naquela hora. E o escrevente não fez isso ontem. Porque, geralmente, para lavrar a escritura, nós mandamos os documentos, às vezes, dois, três dias antes, cinco dias antes, e marca para o dia X a assinatura com os clientes. e a gente manda para a pessoa ir já adiantando tudo e só vamos no ato e assinamos, ok? Ele não faz três dias antes, dois dias antes. Ele faz assim, todo mundo sentado na mesa, vamos assinar? Ele pede licença cinco minutinhos, pega o telefone, liga no outro cartório. Os cartórios, quando você vai confirmar a escritura, fazem na hora. Não fala, olha, vou confirmar amanhã, depois, depois eu te dou resposta. Eles fazem na hora. Certo? Então, a gente tem que tomar o mesmo ato de cautela. E, mais do que isso, ter meios para comprovar que foi feito no dia X. Reconheçam firma imediatamente quando for caso de procuração. Locador, observar, a dica, observar imóveis hipotecados, alienação fiduciária e, principalmente, plano Minha Casa Minha Vida. Quem adquire imóvel por meio do plano Minha Casa Minha Vida não pode locar. A imobiliária, ela não pode intermediar esse tipo de locação. Ela pode ser responsabilizada com relação a isso. Então, por exemplo, nós, que estamos no mercado imobiliário, a gente tem condições de saber quais são esses imóveis. Tomem cautela. Se consta na matrícula que o imóvel é hipotecado, mas eu posso alugar, não posso? Eu posso alugar, mas verifica se as parcelas estão sendo pagas adequadamente. Porque, às vezes, esse imóvel pode estar contando os dias para perder. Certo? Quem pode ser locador? Aqui dá bastante discussão, então, eu vou ser bem breve. Vamos lá. Quem tem, isso sinta, quem tem a posse pode locar. Ok? Porém, nós, enquanto intermediadores imobiliários, quais valem a pena nós intermediarmos? Por exemplo, um possuidor, ele pode chegar e falar para você, olha, eu sou apenas o possuidor, eu não sou o proprietário. O possuidor pode locar? Em tese, sim. Certo? Ele exerce a posse, o que a gente fala, a de uso capiones. Então, ele pode, inclusive, adquirir a propriedade no futuro mediante o exercício da posse. Só que, nós, enquanto intermediadores, temos que analisar com cautela. Será que aquela pessoa invadiu ontem o imóvel e está vindo locar na minha imobiliária hoje? Cuidado. A questão, o uso frutuário, ele pode, ele pode locar, porque ele tem, ele tem a posse, não o titular de domínio. Ok? E, as sublocações, a maioria dos contratos, em todas as imobiliárias que eu vejo, é vedado. Então, sempre cuidado com, com as cláusulas de sublocação. É bom sempre colocar essa vedação no contrato. Evitem trabalhar com isso. Análise dos documentos. Absolutamente as regras que eu coloquei para venda, para alocação. Olhem todos os documentos. Especialmente, aí eu coloquei aqui, assalariado. Os três últimos olerites. Liga na empresa para verificar se aquela pessoa é realmente funcionário. eu já verifiquei olerite falsificado no dia a dia. Certo? Olerite, contrato, locação, tem muito mais, pelo menos o que eu verifico no dia a dia, eu vejo muito mais casos de tentativa de fraude em locação do que em venda. E, às vezes, acaba o dia a dia da locação, ele é mais rápido. E, às vezes, a gente acaba dando menos atenção. Tomem cuidado, porque se eventualmente houver alguma fraude, por que as pessoas colocam a imobiliária para intermediar? Porque ela quer segurança. Certo? Se a imobiliária não tomou os atos de cautela e houve uma fraude, quem vai ficar no... Quem vai arcar com esse valor? A imobiliária, obviamente. Um outro caso que eu já vi acontecer duas vezes, em um demorou quase um ano para a gente conseguir tirar o inquilino, aquele famoso caso da locação. O cliente vem visitar o imóvel e você pega um documento dele e entrega a chave. Então, depois você traz para pegar o documento. Simplesmente, a pessoa fez isso, se mudou para o imóvel e demoramos quase um ano para tirar a pessoa de dentro do imóvel. Conta para mim quem pagou a locação desse período e todas as despesas processuais e os danos que aconteceram no imóvel. Tem alguma dúvida de quem pagou? Tem o que discutir? Você paga, inclusive, nem espera o processo. Nesse caso, a imobiliária me ligou, entramos com o processo, demorou muito, porque eu não... Como que eu vou comprovar? Eu não tenho nenhum contrato para facilitar tirar aquela pessoa lá de dentro. Então, a discussão processual e, óbvio, que a pessoa que está de má fé ainda vai contestar e vai contar histórias com relação à posse para ficar lá mais tempo e etc., etc. Nós demoramos quase um ano para retirar essa pessoa e o que a imobiliária fez nesse caso? Ela pagava pontualmente o aluguel mensal. E, depois que saiu, ainda mandou pintar a pintura nova, reparou todo o imóvel e entregou para o proprietário, porque ela ia sofrer o processo. Aliás, como era uma imobiliária, o cliente antigo e respeito ao cliente também, a imobiliária errou, certo? Eu orientei, falei, olha, eu acho mais fácil você fazer mais marina, vou ter que pagar todo mês, o valor é alto. Falei, vai, porque você vai perder esse processo, não tem o que discutir. A chave estava sobre o seu cuidado. É mais barato você fazer isso do que gerar o transtorno para o proprietário. Você mostra a sua ética, a sua boa-fé. E assim foi feito. Eu juro que eu tentei ser o mais rápido possível nesse processo, mas demorou uma vara um pouquinho mais lenta, que às vezes tem umas mais rápidas e outras mais lentas. Foi quase um ano para tirar o ocupante. Bom, isso aqui a gente já falou. Aposentados e pensionistas, às vezes a pessoa está alegando isso para ser fiador ou para ver a locação. Consulta no INSS, porque às vezes é revogado e ele traz documento de benefício revogado para vocês. locatário solteiro. Ah, porque eu sou solteiro. Quem vai morar com você no imóvel? Façam esse questionamento, porque às vezes ele abandona, ok, que ele vai continuar respondendo pelo débito, porque ele figura no contrato. Só que às vezes, em alguns casos, a gente tem dificuldade de fazer o despejo, porque é um terceiro que está no imóvel. E esse é um caso típico, que sempre vai... A probabilidade de ter um terceiro morando no imóvel, principalmente casa grande, com carinha de casa para filho, família grande e é uma pessoa solteira, sozinha, locando. Qualifique as outras pessoas no contrato. Eu costumo falar sempre assim, ah, mas ele que está locando. Não tem limite, eu posso colocar no contrato de locação várias pessoas para compor renda, para fazer... E eu acabo ficando um pouquinho mais seguro. É solteiro? Ah, mas você mora com alguém? Qualifica a esposa que também... A esposa não, perdão. A companheira. Bom, garantias locatícias. Calção. Bom, não temos muito o que discutir com a calção até três aluguéis. Deixar sempre o correto que diz a lei numa conta não solidária entre comprador e vendedor, que, ao final, autoriza o levantamento. o que acontece em 100% dos casos? A imobiliária fica com esse valor da calção. Então, tome cautela de colocar, eventualmente, quando for o caso, uma cláusula nesse sentido, que as partes autorizam e nomearam para esse fim. Com relação à fiança. Principal, se a fiança, em 99% dos casos, eu vejo que todo mundo fala assim para mim, Marina, fulano de tal é fiador e esse imóvel está bom para ser a fiança? Pessoal, fiança é uma garantia pessoal. Então, quando eu analiso a fiança, eu tenho que analisar as condições pessoais do fiador. Se ele possui condição financeira de ser fiador daquele imóvel ou de ser fiador daquela locação. Ou mesmo, por exemplo, eu posso colocar, eu vou fazer um pagamento do compromisso de compra e venda parcelado e vou colocar um terceiro como fiador. Pode também. Então, vamos lá. O fiador tem que ter aptidão financeira para pagar aquilo. Aí, eu vou falar para vocês, olha, eu não posso colocar o imóvel. Não pode colocar o imóvel falando que o imóvel é garantia, porque o que isso vai caracterizar? Caracteriza dupla garantia nos termos da lei do inquilinato. No caso de dupla garantia, a garantia se torna nula, ou seja, você fica sem nenhuma, certo? Porque essa é a interpretação da lei. Na prática, a gente acaba verificando que o judiciário interpreta, por favor, que bom dessa forma a fiança, mesmo quando tem imóvel, entende como a garantia pessoal e segue. Mas, cara, se eu dou dois itens como garantia, eu dei o imóvel como calção e dei a fiança, que é a garantia pessoal. Não é dupla garantia. Mas como eu devo fazer? Eu verifico as condições pessoais do fiador. Lembre-se que o proprietário contratou você para você fazer essa análise. Se você não fizer essa análise e esse fiador não tinha a menor condição de ser fiador, o proprietário pode te questionar com relação a isso, certo? Ele tem condição pessoal de ser fiador, mas, Marina, eu preciso colocar o imóvel porque é a praxe do mercado. Se eu não colocar, inclusive, o meu cliente não vai entender. Coloca no parágrafo sequente, o fiador declara para fins de comprovação de idoneidade financeira que possui o imóvel X. concorda que é diferente? Estou declarando que possuo, é diferente de eu dar em garantia? Ok? Então, alguém vai me perguntar no dia a dia, mas, Marina, esse fiador apresentou esse imóvel, esse imóvel é apto para garantir? É uma pergunta válida? Não, concorda? Quando eu faço fiança, eu tenho que analisar as condições pessoais do fiador. Vão ter casos que, às vezes, por exemplo, estou fazendo uma alocação de R$ 2 mil e a pessoa me apresenta o fiador que ganha R$ 20 mil. Tem dúvida de que ele é um bom fiador? Eu preciso saber se ele tem imóvel? Ele não tem imóvel, mas ele tem uma conta bancária bastante significativa. Ele possui uma empresa que possui vários imóveis. E, obviamente, que essa empresa responde pelo patrimônio. Eu preciso pedir? Imóvel para ele? Não. Às vezes, é melhor este fiador do que o outro que não tem... Ele não tem renda. Ele é um aposentado, possui um salário mínimo e tem um imóvel que é o que ele mora. Certo? E está fazendo uma alocação de R$ 10 mil. Ah, mas tem um imóvel, o imóvel garante. É discutível essa interpretação. Ainda bem, existem vários julgados que dizem que, no caso da fiança, eu não posso pedir proteção do meu único bem imóvel. Eu não posso alegar bem de família, certo? Porque eu moro nele e aí ele se torna empenhorável. Certo? Então, temos entendimento falando que é aplicável exclusivamente no caso de fiança locatícia. Agora, não é essa... Temos interpretações de forma diversa. É viável? Não é. Então, vamos observar esse item na hora de analisar. Seguro, fiança, locatícia. Bom, quem... A questão do seguro-fiança. Vocês já tiveram... Aqui eu já vi várias palestras sobre isso discutindo exatamente esse tema. Atenção com a questão da validade do seguro versus o contrato de locação. O contrato de locação a gente faz geralmente 30 meses, o seguro é 12. Certo? E tomar cuidado também com a carta fiança. Certo? Porque às vezes, por exemplo, ele te apresentou a carta, mas aquela carta tinha uma validade, eu não verifiquei, eu tenho determinados itens ou eu não recolhi o valor da carta. Certo? E aí aquela carta não é válida. Óbvio que vamos discutir no judiciário, temos um caso assim, recente, por isso que eu estou falando disso especificamente. Mas liguem na empresa, certifiquem se a carta é válida e está tudo certinho na hora que ela chega para você na empresa. Bom, já falei todos esses itens. Calção, fiança, seguro fiança, análise do fiador também já ultrapassei com vocês. Dicas, vamos lá. locação por mais de 10 anos, certo? É obrigatória a outorga auxória do outro cônjuge, ou seja, o imóvel é meu e do meu marido. Eu vou fazer uma locação, geralmente locação comercial, certo? Uma grande empresa, etc. Aluga por bastante tempo. Vou fazer por 20 anos? Eu posso assinar o contrato de locação sozinho? Não. Minha esposa tem que assinar também. Casos de exoneração de fiança. Eu afiancei o pagamento de determinada locação pelo prazo de 30 meses. Eu posso me exonerar antes? A lei diz que não, só a hora que eu tiver por prazo indeterminado. Bom, aqui, esses detalhezinhos, eu já conversei com vocês rapidamente. Repassar o contrato de aluguel conforme figure no contrato. Obviamente, se quem alugou foi a Maria, eu vou depositar o valor na conta da Maria. Se eu for depositar na conta do João, autorização da Maria escrita preferencialmente com firma reconhecida. Eu aluguei o escritório, está no nome do médico João, mas o João e o Pedro dividem o consultório médico. Então, eles pagam para mim parcelado. Pode? Eu já tive problema de contrato nesse sentido, porque o que aconteceu? Os dois brigaram, tinha um contrato anterior que estava no nome de um e chegou a ter firma reconhecida e aí não foi aprovada a ficha dele. Fez o segundo contrato e eles pagavam dividido. Os dois médicos entraram em conflito, o que não podia ter o nome no contrato de locação, não foi aprovada a ficha dele. Entrou com o processo contra a imobiliária dizendo que a ficha dele foi aprovada, que ele tinha o contrato de locação válido, porque ele tinha lá a cópia, a pessoa não tomou nem o cuidado de falar que aquele contrato não tinha validade. Total, a história parece um pouquinho confusa, mais. Esse médico que tinha um contrato anterior que não foi anulado e que pagava os dois divididos, a imobiliária recebia 50% de um, 50% de outro. Ele comprovou que o contrato dele era válido porque ele pagava no nome dele e a imobiliária teve que pagar a indenização, não foi baixa, dando moral, porque ele queria continuar no imóvel e como que fazia? Tinha um imóvel só. Certo? E processou o proprietário e a imobiliária. O que nós fizemos? Quem está errada? A imobiliária. E, para não perder o cliente, eu orientei o seguinte, vamos eximir o cliente e o proprietário para já sair do processo só uma pessoa advoga, porque, senão, você vai ter outra indenização também, e pagamos tudo e acabou o processo porque a imobiliária estava errada. pagamento antecipado, acho que isso a gente já discutiu, eu já dei umas três palestras aqui anteriormente sobre pagamento antecipado de aluguel, não pode. Contrato futuro de locação, existe? Pode fazer? Pode. Durante o prazo do contrato de locação, nós alugamos do prazo de 30 meses. O proprietário, ele pode rever o imóvel? É, mas aí, para uso próprio, a gente vai ter que ver o prazo, só se ele fez um prazo inferior. Ok? Então, aí a grande dúvida, que eu tenho vários questionamentos, o contrato de locação, ele coloca lá que o prazo dele é de 30 meses e que, se em 12 meses o inquilino não quiser mais continuar com a locação, ele pode desocupar o imóvel sem pagar a multa proporcional. É válido para o proprietário isso? Não, só para o inquilino. Ok? Principalmente. Na verdade, é para os dois casos. Absolutamente para os dois casos. Igual. É que é mais frequente no caso da locação comercial. Eu não sei, e aí a gente vai entrar aqui, eu vou falar para você, por quê. Contrato de locação comercial, por que é importante que a gente faça o contrato de cinco anos? Se você estiver intermediando pela empresa, exija que seja feito no prazo de cinco anos, porque é o que vai dar direito à propositura da ação renovatória. Às vezes, o inquilino alugou, fez uma melhoria para instalar o ponto dele lá e o proprietário alugou por três anos. E aí o proprietário vê que o negócio do inquilino está muito bom, eu vou pedir um imóvel e vou montar a mesma loja de coxinha. Certo? Então, como que a gente vai proteger esse inquilino? E ele ter direito de continuar no mesmo ramo de atividade naquele imóvel, obedecendo os prazos de locação, registrando o contrato e preenchendo os requisitos da ação renovatória. É importante saber, leiam depois, por favor. Bom, para nós finalizarmos, corretagem imobiliária. Bom, eu já fui falando bastante sobre corretagem imobiliária, anotem esses artigos. Quando que fica caracterizada a corretagem imobiliária? No momento da aproximação útil das partes. Ok? No momento em que eu lavrar o contrato. Por isso que, em alguns casos, eu mencionei aqui para vocês o caso daquela venda que queria ser mais rapidinha e etc., eu não queria perder e aí, então, eu não vou tirar as certidões. Existe um instituto no Código Civil que ele vai falar do pré-contrato. Certo? Ou seja, as partes vão pactuar quais são os elementos do contrato futuro nesse contrato anterior, nesse contrato preliminar. Ok? E eu entendo que, em as partes declarando que o contrato preliminar caracteriza a aproximação útil das partes e, se uma das partes se recusar a assinar o contrato principal depois de preenchidos os requisitos, você pode propor uma ação judicial obrigando ela a assinar o contrato principal, podendo, inclusive, o juiz fazer essa determinação no processo, ele também tem natureza de aproximação útil das partes. usem desse instituto. Bom, aqui é a nossa lei, a lei que regulamenta a profissão de corretores de imóveis, falando sobre, em resumo, falando tudo isso que eu falei durante a palestra toda. Temos que agir com ética, seremos responsabilizados pelo que fizermos e etc. Da responsabilidade do corretor de imóveis. Artigo 723, ele é expresso com relação... O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência, prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. O cliente, eu sabia que ele ia comprar o imóvel para construir um prédio de 20 andares e tinha uma igreja tombada com patrimônio histórico do lado, sei lá, três casas, 300 metros de distância. Ele falou para mim, mas ele não perguntou se podia. A lei fala espontaneamente. Então, mesmo que o cliente não pergunte, às vezes o cliente não pergunta porque ele não tem a experiência que o corretor tem. O cliente contratou o corretor porque ele contratou a experiência de vocês. Então, prestem as informações espontaneamente. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança jurídica ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Tem dúvidas quanto a retirar certidões e se vai ser responsabilizado? A lei é expressa. Então, vamos tomar todas as cautelas possíveis. Remuneração, o que eu já mencionei. o Cresce possui no site uma... Inclusive, eu coloquei um endereço aqui para vocês. A tabela é enunciativa, ela é indicativa dos valores que devem ser cobrados com relação à comissão imobiliária. A gente sabe que, por exemplo, venda de terceiro, que é o mais comum, a gente... A prática do mercado é 6%. Marina, é uma transação um pouco mais difícil. Eu posso cobrar 10%? Posso? Se for acordado entre as partes, posso. Só tenho que deixar, obviamente, disposto numa cláusula específica, cobrei tantos por cento. Ok? Se não houver no contrato a pactuação, a pactuação for verbal, o Tribunal de Justiça usa a tabela do Cresce como enunciativa em uma condenação por pagamento de honorários. ela vai utilizar os valores dispostos ali, porque eles são indicativos. Mas nós, no dia a dia imobiliário, podemos fazer um percentual menor. Às vezes, um imóvel de um valor extremamente grande, eu posso, eventualmente, diminuir e cobrar 3%? Posso. Aí, critério do corretor no dia a dia, cada negociação. eu já vi muitos questionamentos dizendo, não, eu sou obrigado a ter 6%, mas eu já ouvi muitos momentos dizer isso. Não, o Cresce, ele foi questionado pelo CAD, esse foi o posicionamento adotado perante o CAD com relação às comissões imobiliárias, pelo que essa interpretação que eu estou falando para vocês é o posicionamento do Cresce com relação à tabela por ele fornecida. Bom, aqui são algumas jurisprudências que eu coloquei com relação a que momento que a comissão imobiliária é devida. Então, a gente vai ter inúmeras discussões. A comissão imobiliária só é devida no momento que lavra a escritura. A comissão imobiliária só é devida no momento que assina o contrato. O posicionamento majoritário assinado o compromisso de compra e venda o negócio está perfeito e acabado. Porque ele já é apto a registro no cartório de registro de imóveis. Em muitos casos a escritura vai ficar para um momento posterior quando o imóvel é pago parcelado e aí vem uma outra observação. Eu comprei um imóvel parcelado então vou demorar um pouquinho para passar a escritura. Está no contrato que só vai ser transferida lavrada a escritura no momento da quitação do preço e o proprietário dividiu em 24 vezes só que ele pode dividir e a posse também vai ser daqui em 24 vezes. Corremos o risco desse proprietário estar de má-fé e ele vender para mais 24 pessoas vendeu um por mês. Ninguém tomou cuidado de averbar o compromisso. O compromisso de compra e venda pode ser averbado na matrícula. Então principalmente nos casos de parcelamento um parcelamento um pouco maior oriente mas o cliente não quer fazer isso. Coloque no contrato que o corretor orientou a fazer nesse sentido porque aí você se exime você orientou porque você não vai pagar o ato de averbação ou o ato de registro. Então coloque no contrato um item com relação a isso. Remuneração face ao arrependimento das partes. Eu lavrei o contrato hoje amanhã as partes desistiram e assinaram rescisão de contrato. É devida a comissão imobiliária ou não é devida? Exatamente. Uma vez concluído o negócio com a assinatura do contrato a comissão é devida. Se as partes vieram inclusive assinar um contrato de rescisão o que significa isso? Se ele assinou a rescisão é porque o contrato principal existiu. Logo, o contrato acessório que é o compromisso de compra e venda existe também e a comissão é devida. Remuneração versus exclusividade. Questiona-se bastante o melhor para o corretor de imóveis até para ele prestar uma assistência adequada sempre trabalhar com exclusividade com o cliente vendedor também. Porque o cliente vendedor ele também necessita mas o cliente comprador que precisa saber se o negócio então eu estou trabalhando para o cliente vendedor. Em alguns países no Brasil é comum a gente ter um único corretor que faz a aproximação das partes então ele defende os interesses do comprador e do vendedor. Tem países como por exemplo os Estados Unidos a legislação estabelece que que tenha um corretor para o comprador e um corretor para o vendedor. Certo? E o vendedor ele vai defender os interesses do cliente vendedor obviamente em que sentido mas que interesse que ele vai ter se não pagou eu não passo eu vendo um imóvel de forma parcelada ele tem interesse em ter problema rescindir o negócio depois e tudo mais e ele queria parcelar diretamente para o cliente comprador o corretor ele tem que analisar se aquele comprador ele tinha condições de de fato comprar o imóvel para evitar transtorno também para o cliente vendedor então trabalhem sempre a exclusividade e outro item interessante com relação à exclusividade que todos nós sabemos sendo feita concluída a negociação dentro do período da exclusividade inquestionável agora eu apresentei durante o meu período de exclusividade ou mesmo nesse caso sem exclusividade o imóvel para 10 pessoas arquive isso porque daqui seis meses o cliente vendedor veio a realizar essa mesma transação com essa pessoa que você apresentou o imóvel a comissão vai ser devida para você então o que dispõe em um artigo vou só ler o finalzinho dele terá o corretor direito a remuneração integral ainda que realizado o negócio sem a sua meditação salvo comprovada inércio ou ociosidade nesse caso se o corretor se for feita a transação durante o contrato é devida a integralidade da comissão eu confundi os artigos aqui então agora a interpretação que eu falei anterior remuneração como consequência do trabalho do corretor ou seja arquivem todos os seus documentos inclusive o Cresce fala bastante sobre o e-mail do Cresce que pode ser utilizado por todos vocês ele não tem limite então arquivem tudo na nuvem lá mantenham os seus dados porque a qualquer momento em que uma transação em que você apresentou o imóvel para aquele comprador ele veio a fechar o negócio vai ser devido a comissão imobiliária para você só que você só vai poder cobrar se você tiver todos os documentos relacionados a essa transação eu aproximei eu tenho relatório de visita eu eventualmente ou não tenho uma proposta e o principal eu tenho a escritura de compra e venda que é um ato público então qualquer um consegue e pedir esse documento ou a matrícula do imóvel eu comprovo que a negociação foi originada do meu trabalho da minha aproximação útil agora para finalizar é o último devolução de corretagem nós tínhamos muito quem trabalha com imóvel de lançamento aqui pouquinho gente três pessoas bom nós tínhamos recentemente muita discussão com relação a comissão de corretagem se ela era feita em contrato apartado dentro do contrato de compromisso de compra e venda e se ela era devolvida ou não era devolvida então hoje a gente tem um recurso repetitivo que pacificou antes a maioria acho que quase que 90% das empresas elas faziam dois sempre fizeram dois contratos certo o contrato de corretagem e o contrato de comissão e houveram muitas ações no tribunal de justiça pedindo a devolução dessa comissão de corretagem dizendo que quando eu fiz a negociação do preço o valor da comissão de corretagem estava embutido então eu quero a devolução desse valor então isso foi nesse recurso repetitivo que é importante sabermos pacificou esse questionamento então pode ser feito em contrato apartado e inquestionável o que nós já discutimos em dois slides atrás havendo a rescisão mesmo em imóvel de lançamento havendo a rescisão certo a comissão de corretagem permanece ok obrigado